Olá a todos, que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Estamos aqui no ADEC TV, na nossa revista eletrônica Viva Voz, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui com o pastor Antônio Vindilino, pastor Toninho. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Obrigado. O pastor Toninho, conhecido como pastor Toninho, vocês já viram algumas vezes aqui no programa. E hoje ele é nosso convidado especial e ele vai falar sobre um assunto muito importante, até um pouco polêmico. Servidão e obediência às autoridades constituídas na igreja. O que será isso? Se está faltando um pouco disso nas igrejas hoje, então vamos aprofundar um pouquinho no assunto. Vamos, pastor? Vamos. Vamos. Para a gente falar de servidão e obediência às autoridades constituídas, e a gente vai falar especificamente nas igrejas, né? Pastor, nós como cristão, está na Bíblia, nós temos que ter servidão e obediência às autoridades constituídas por Deus? Com certeza. Quando se fala de autoridade, irmã Taral, nós vemos que há uma cadeia de autoridades. Por exemplo, na família, nas empresas, nos governos e por que não na igreja, né? Que é o nosso caso, que nós vamos estar falando nesse momento. Então, em todas as instituições humanas, tem uma cadeia de autoridade. Tem uma cadeia de autoridade. E, pastor, então vamos começar lá com o batismo. Qual a importância das promessas que fazemos ao nos batizar? Mas, Carol, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa questão de batizar, é que existe um primeiro passo, que é a conversão. Primeiro, a pessoa aceita Jesus. Depois vem aquela questão de, após a conversão, vem aquela mudança de vida. E, quando a pessoa sente que já a vida dela foi mudada, foi transformada, aí vem aquele desejo de se batizar, que não é uma invenção, mas é um mandamento, o batismo. Então, chega esse momento, tá? E esse momento de se batizar, a pessoa precisa estar consciente de que já morreu para o pecado, para o mundo e agora está vivendo para Deus. É aquela... quando chega esse momento, ela já é nova criatura, aquela conversa... É nova criatura na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus são novas criaturas. As coisas antigas passaram e agora tudo é novo. É aquela conversa que Jesus teve com Nicodemus, pastor. Isso! Quando Jesus se encontrou com Nicodemus, né? E falou assim, olha Nicodemus, você precisa nascer de novo, tá? E foi o momento que Nicodemus questionou a Jesus, dizendo, Mas como? Eu preciso voltar outra vez ao vento materno, gerar de novo? Eu falei assim, não Nicodemus, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemus, você precisa ser uma nova criatura. E pastor, e depois que a gente é essa nova criatura, a gente entende, está nos caminhos, chega a hora do batismo. De passar pelas águas, que é um mandamento, igual o senhor falou. E quais são as promessas que vêm com o batismo? As promessas que nós fazemos, né? Isso! Quando a pessoa vai se batizar, como eu já disse, ele tem que estar consciente daquilo que ele está fazendo. Na vida a gente precisa saber de tudo, daquilo que a gente vai fazer. E o batismo não é outra coisa mais e nem menos do que um testemunho público de que a pessoa está fazendo, que agora ela é nova criatura. Que agora ela não pertence mais à vida de pecado, mas ela pertence a Jesus. E aí a gente vê que não há dificuldade de fazer um compromisso, ou seja, uma promessa, ali quando o ministrante faz algumas perguntas. É, e na verdade, quando você já passa pelo batismo, você tem a consciência que Jesus só é seu salvador se ele for o seu senhor. Se ele for o seu senhor, com certeza. Porque quando a pessoa vai se batizar, como eu já disse, ela precisa estar consciente. Porque se a pessoa for para o batismo, não tendo consciência de que morreu para o pecado, o batismo podemos comparar como um banho de chuveiro. E qual o significado do batismo? Quando alguém é mergulhado nas águas do batismo, está dizendo que essa pessoa está sepultando aquela vida velha e quando levantado das águas, está dizendo que essa pessoa agora é nova criatura em Jesus. Amém, amém, pastor. E essas promessas, né, depois do batismo, que nós, né, Jesus é nosso senhor, nosso salvador, nosso senhor, então isso já vem, né, então nós nos servimos, então temos que obedecer aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. E como? Como podemos cumprir isso no nosso dia a dia? Porque é difícil. É, com certeza. A Bíblia diz que o céu é ganhado a força. Se é a força, porque não é fácil. É uma renúncia. É alguém que renunciou o pecado para servir a Deus. E essa renúncia precisa acontecer no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo dizia assim que cada dia ele morria para alguma coisa na sua vida. Porque o Espírito Santo que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus, ele torna morador da nossa casa espiritual. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Então esse Espírito Santo, ele se encarrega de ir nos moldando, ir nos instruindo. Quando nós falhamos em algumas questões, o Espírito Santo nos alerta. Acende uma luzinha de alerta, né? Você não pode fazer, você não pode falar, você não pode agir assim. Não é isso que acontece com a gente, no dia a dia da gente? Ou você não deveria ter feito assim. Não deveria ter feito assim. Então, assim, esse viver o nosso dia a dia, na nossa vida cristã, desde quando nós aceitamos a Jesus, após o batismo, é uma coisa gradativa na nossa vida. Cada dia a gente vai aperfeiçoando na vida cristã, porque a santificação é degradativa na nossa vida. O que é santificação? A santificação é separar-se do mundo do pecado e viver para Deus. Então, no dia a dia, é igual o apóstolo Paulo disse, morrer a cada dia um pouquinho. Morrer a cada dia um pouco, tá? Para aquilo que nos faz mal. Para aquilo que nos faz mal. Nos faz mal. Pastor Toninho, é sempre muito bom conversar com o senhor, essa calma, essa serenidade. Obrigado. Agora vamos entrar numa seara, assim, um pouquinho polêmica. E as pessoas têm muita dificuldade. Nós temos dificuldade com autoridades, né? Eu acho que todos nós temos, seja qual autoridade for. Como os pastores devem ser servos e servidos ao mesmo tempo? Vamos começar assim. O primeiro passo aí é o pastor, é o líder, entender que ele foi chamado para servir, né? E não tem outra alternativa na vida do pastor, a não ser servir, abençoar as pessoas, né? É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que os dons ministeriais eram distribuídos pelo senhor. Quando ele mesmo disse assim, ele mesmo deu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e doutores. Então, essa liderança aí é constituída por Deus, tá? E é presente que Deus dá para a igreja. Para a igreja. E toda ela precisa ter uma liderança, que senão vira uma bagunça. E para que isso aí? É para o aperfeiçoamento das vidas. E a Bíblia diz que é para o aperfeiçoamento dos santos. E os pastores também servem as suas ovelhas? Servem. Como que eles fazem isso? E como servir as ovelhas? É, atendendo as ovelhas. Certo dia eu ouvi, irmã Carol, alguém dizendo assim, que o pastor, ele precisa ter cheiro de ovelhas. Ele precisa ter o coração na vida do rebanho, na vida da igreja. Então, assim, isso é muito alto, isso é muito sublime, assim, quando se entende desta forma. Essa posição de líder, de pastor da igreja. E a ovelha reconhece a voz do pastor, né? É, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. É muito legal. Eu vejo assim, que hoje em dia, as pessoas têm um pouco de dificuldade com essa liderança na igreja. Tanto, né, os pastores, depois os pastores, tem também seus líderes de departamento, os diálogos, os presbíteros, e tudo são lideranças. Tudo são lideranças. E talvez, eu vejo assim, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em, às vezes, obedecer, ou estar junto com essas lideranças. Isso sempre houve, pastor? Ou nos tempos, nos tempos modernos, hoje, contemporâneos, está mais difícil? Eu acredito que isso sempre houve. Essa dificuldade de obedecer, de reconhecer. Eu acredito que em todo o tempo houve. Mas, no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, assim, que o que se ensina hoje, a mídia desfaz com seus ensinos. Por exemplo, me faz lembrar, assim, voltando um pouquinho, assim, nesse assunto, mas me faz lembrar que, quando a gente estudava, né, se usava chamar os professores de senhor, de senhora. Hoje, se um aluno chamar o professor ou a professora de senhora ou de senhor, se fala assim, senhor, está no céu. Então, assim, há uma inversão de valores, tá? E isso se prega no dia a dia para as pessoas. E nós, como igreja, nós somos a sociedade, nós estamos no meio, tá? Mas nós precisamos aprender isso através da palavra de Deus, que nos ensina a obedecer. Obedecer, honrar as autoridades constituídas. E a Bíblia diz, obedecer aos vossos pastores que velham, que cuidam das vossas almas, como alguém que há de dar conta delas. Eu acho, pastor, que o senhor, Deus, já, né, como ele vê além da curva, ele sempre soube, né, desde o Éden, a nossa dificuldade com obediência. Esses dias lendo Levíticos, lendo números, como se repetem as coisas ali. E às vezes você pensa, gente, mas eu estou lendo de novo. Isso. Mas eu acho que a repetição que às vezes a gente encontra, de alguns textos, é porque a repetição, eu acho que ela aumenta a expectativa da obediência. Com certeza, com certeza. É igual com o seu filho em casa, já tomou banho, descovando dente. Quantas vezes a gente vai falar nisso para ver se eles obedecem? Então. Realmente a obediência é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? A obediência é algo que precisa ser trabalhado. Treinado. Treinado, o dia a dia se encarrega, tá, de trazer para a gente esse aprendizado, de obedecer lideranças, tá, porque cada um de nós precisa saber que acima de nós há alguém que está no comando, que há alguém que está nos coordenando, nos ensinando. Então, e se a gente não entender isso, de repente a gente começa a jogar de igual para igual, e às vezes não é por aí, tá? Por exemplo, assim, quando você disse que nós estamos falando de pastores, mas tem líderes de departamento, às vezes a pessoa tem dificuldade de ouvir o líder do departamento, tá? Então, assim, é... E isso traz um desconforto, um transtorno, tá, na vida de qualquer pessoa, na vida do líder, na vida de quem é liderado, porque há uma recompensa para alguém que obedece. Verdade. Pastor, nós vamos continuar o nosso assunto, nós vamos para um breve intervalo, e daqui a pouco nós estamos de volta. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal, e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui na DEC TV, no Viva Voz. A nossa revista eletrônica. Estamos aqui com o pastor Toninho. E estamos falando de servidão e obediência nas igrejas. Pastor, a gente estava falando de hierarquias, né? E até o céu tem sua hierarquia? Até o diabo, Satanás e seus demônios também tem suas hierarquias? Carol, eu acredito que sim. Porque nós vemos que o céu é regido pela trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus. Que são Deus. E lá tem os anjos, os arcanjos, os querubins. E com certeza há uma liderança. Isso aí. E quando nós estamos falando de liderança, essa liderança precisa estar pautada no mundo espiritual. E nós sabemos que Deus está no comando de todas as coisas e nos leva à obediência. Então, eu acredito que em todas as áreas, na terra, no céu, há uma cadeia de autoridade. Há uma hierarquia que coordena, que faz acontecer. Porque a hierarquia, ela também nos dá a sensação de organização. Organização, com certeza. Imagina a igreja sem as nossas lideranças, sem essa hierarquia. Como que faria, pastor? A organização, não tem como nem pensar, né? Na realidade, deixaria de ser. Deixaria de ser. Deixaria de ser, igreja, né? Porque, assim, eu vejo um Deus, assim, um tanto organizado, assim. Quando nós estudamos, alguns meses atrás, algumas lições bíblicas, que falou sobre o tabernáculo, a gente vê, assim, cada coisa, assim, no seu devido lugar, tá? Cada coisa, assim, com a medida certa. Então, o nosso Deus é um Deus organizado, tá? E por ser igreja dele, tá? Nós precisamos ter também essa organização, porque Deus gosta disso. Deus gosta, né? Deus gosta de organização. Organização leva a excelência, pastor. Leva a excelência, tá? E, inclusive, quando a gente está falando da organização e da excelência, tudo que a gente faz, deve ter um direcionamento. Glorificado, Senhor Jesus. Sempre. Sempre, sempre, tá? Às vezes a gente vê pessoas querendo que os seus nomes apareçam, tá? Inclusive, se não aparecer, nem faz. Mas o nosso direcionamento precisa ser glorificar o Senhor Jesus. Precisa. Exaltar o nome dele, porque é tudo pra ele, a glória é dele. É isso? É tudo dele, né? Tudo dele, tá? Eu já tive experiências com isso, assim, né? De eventos e as pessoas, por não estar, isso foi localização. Dentro da igreja, em determinada localização, não gostar. Não gostar. Aí, alguém que estava, né? Lógico, acima de mim, no hierarquia, falou, olha, mas você veio aqui pra isso ou você veio aqui pra glorificar o Senhor? É, e como existe nessas coisas, né? Aí, a pessoa teve que pensar, né? E pôr no lugar, assim, olha, realmente é muito difícil, né? Com certeza, com certeza, essas coisas estão, assim, na vida do ser humano, tá? Assim, e se não tiver cuidado de aprender com Jesus, foi por isso que ele disse assim, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis distância para as vossas almas. Então, quando alguém deixa de estar assentado no aprendizado de Jesus, na sala de aula com Jesus, Essa pessoa esquece disso e, às vezes, começa a sair fora do contexto. Mas, quando alguém aprende de Jesus, ele sabe glorificar o nome dele, ele sabe dar honra a Jesus, dar honra às pessoas que estão ao seu lado, tá? Então, assim, isso é muito importante na vida da gente. Pastor, repete pro pessoal lá de casa esse versículo, que ele é maravilhoso. Olha lá pra eles, repete, aprende o que Jesus falou. Jesus falou assim, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, isso é muito importante para a vida de qualquer um de nós, você, telespectador que está aí, tá? É sempre bom estar assentado na sala de aula com Jesus, aprendendo com ele. Porque quem aprende com Jesus, com certeza, vive de vitória em vitória. Amém! Muito lindo isso, né? Muito profundo. Pastor, agora vamos a uma última pergunta. Como a igreja, essa é grande, deve entender as autoridades constituídas por Deus dentro dos obreiros? Aí é uma primeira pergunta, aí vem uma completando. Eles são determinados por Deus, um por um, ou a autoridade e cargo que ocupam, que é constituída por Deus? A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quando se trata no mundo secular, fala das autoridades, dos governos, mas trazendo isso para o nosso mundo espiritual, nós podemos ver que as autoridades constituídas na igreja são constituídas por Deus. porque quando essas pessoas são chamadas para o trabalho do Senhor, certamente é para glorificar o nome dele, é para o crescimento do reino dele. Então, assim, há esse direcionamento na vida desses líderes e como na vida dos liderados. O pastor, por exemplo, ele é alguém que é chamado para quê? Para pastorear, né? Para ajudar. E esse pastor, com certeza, ele não faz nada sozinho, ele precisa de companheiros, de líderes para estar junto dele, fazendo a obra de Deus, fazendo o crescimento da obra de Deus. Então, assim, isso é muito lindo na vida de quem lidera. E aqui, vamos falar da Assembleia, né? Da nossa igreja. Isso, da nossa igreja. Na Assembleia tem os pastores e depois vem o corpo de obreiros. Começa lá, tem os obreiros, os líderes de departamento, como é que é? Os diáconos? Tem. Na igreja existe, na Assembleia de Deus em especial, existe essa liderança, por exemplo, assim, Diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então, assim, cada um com uma função distinta, tá? Nesse contexto aí, por exemplo, assim, para que pastor? Pastor é para pastorear, evangelista é para evangelizar. Os presbíteros são os conselheiros, os diáconos são os cooperadores, tá? Que exercem o seu trabalho ao lado do pastor. Então, assim, isso é um trabalho. E depois, além desses, tá? Desses que são aí separados, consagrados, tem os cooperadores. E nós já falamos, os líderes de departamentos que não foram separados nem consagrados para o ministério, mas são pessoas que têm o seu valor no contexto espiritual da igreja. Quando, eu demorei um pouquinho, né? Quando eu converti, para eu me entender essa diferença entre separado e consagrado. O senhor explica um pouquinho? Separado e consagrado, por exemplo, assim, o diácono, ele é separado, tá? Separado para o serviço da igreja local, tá? Como o presbítero também, eu estou falando do contexto da Assembleia de Deus. O presbítero, ele é consagrado também para o serviço da igreja local, do ministério local. Quando aí já vem o evangelista e o pastor, que é consagrado, é ungido para o ministério, tá? Ungido para um trabalho específico, para o ministério. São os ungidos para tal, tá? Então, assim, mas todos têm o seu valor dentro desse contexto, né? Porque é o que Deus, é o que o apóstolo Paulo disse, que uns são chamados para pastores, doutores, mestres, evangelistas, tá? Então, assim, cada um dentro do seu contexto, e havendo esse entendimento, tá? Dentro desse corpo, as coisas vão muito bem. Vão muito bem. E todo esse corpo, está tudo aí, biblicamente, né? Tudo biblicamente. Biblicamente. Na verdade, isso não é uma invenção, tá? Do homem, da igreja. Mas isso está dentro do contexto bíblico. Os diáconos, nós podemos falar que eles eram a espécie, os levitas, né? Os levitas, tá? Aquelas pessoas que estavam ali, no dia a dia, servindo às mesas, tá? Plano. Atendendo. Por que os diáconos? Por que veio os diáconos? Na igreja primitiva, né? Os apóstolos começaram a fazer aqueles trabalhos do dia a dia da igreja, atendendo as viúvas, atendendo as coisas da igreja, tá? Local. Então, veio a necessidade. Nós precisamos estar ocupados no Ministério da Palavra. Então, nós vamos escolher homens que são capazes para exercer esse outro trabalho. Então, os diáconos têm uma função fenomenal, uma função espetacular dentro desse contexto aí, porque eles são os auxiliares direto do pastor. Pastor, nós vamos nos pedindo aqui. Nosso tempo hoje não foi muito longo. Foi um prazer recebê-lo aqui. É sempre muito bom poder conversar com o senhor. Eu já vou me despedindo do pessoal. Que Deus os abençoe. Eu já vou me despedindo. Que Deus os abençoe poderosamente. E eu vou pedir o pastor Toninho, claro, né? Para deixar uma mensagem para vocês e, se possível, uma breve oração. Que nós nunca podemos perder essa oportunidade. Uma cara, outra vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade concedida de estar aqui. Também quero agradecer a você, nosso telespectador, que está ligadinho aí nesse momento. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre os seus negócios. É o que nós desejamos para você. E se você quiser, eu gostaria de convidar você para, nesse momento, cubar a sua cabeça. E nós fazemos uma oração pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Oremos ao Senhor Deus. Nós te agradecemos por esse momento de poder estar, Senhor, em torno da sua palavra. Falando de assunto que é assunto pertinente para o nosso momento, Deus. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida dessa família. E é pelo poder, no nome de Jesus, que nós queremos abençoar. Cada vida que, nesse momento, está ligada. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que tem vindo para perturbar, para atrapalhar. Deus, quem sabe a saúde de alguém, quem sabe o problema na família. Deus, entra com providência agora e dá vitória. Pai, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém.